Boa noite. O presidente Michel Temer organizou, no fim da tarde de hoje, reunião sobre a situação social e ambiental na região afetada, um ano após o desastre causado pelo rompimento de uma barragem de contenção de rejeitos minerais na cidade mineira de Mariana. A reunião contou ainda com a participação dos ministros do meio ambiente, Sarney Filho, das Minas Energia, Fernando Coelho Filho, Integração Nacional, Hélder Barbalho, da Advocada Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, da Presidente do IBAMA, Sueli Maravais, dos governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel e do Espírito Santo, Paulo Hartung. Contou também com a participação de representantes de empresas envolvidas no incidente e da Fundação Renova, entidade criada em junho deste ano, com a responsabilidade de executar e gerir os programas de reparação, restauração e reconstrução das regiões afetadas pelo rompimento da barragem de fundão. O encontro permitiu avaliar o estágio atual das medidas implementadas até o momento e reforçou a necessidade de promover a coordenação entre as ações conduzidas pelos diversos órgãos dos setores público e privado para a recuperação da região. Uma série de medidas já foram tomadas e outras estão em curso nas áreas, por exemplo, de controle da qualidade da água, sistemas de monitoramento, bem como planos emergenciais de evacuação de populações. Ao solidarizar-se com as vítimas e seus familiares, o presidente Michel Temer enfatizou que a normalidade da vida na região só será plenamente restaurada quando as pessoas afetadas puderem finalmente retornar às suas casas e retomar suas atividades econômicas e sociais no seio de suas respectivas comunidades. O presidente Michel Temer recordou a proximidade da estação de chuvas na região sudeste e sublinhou ser indispensável que estejam implementadas todas as medidas necessárias para que se evitem riscos renovados à vida e ao meio ambiente. Nessa perspectiva, orientou sua equipe a manter a atenção e acompanhamento permanentes do quadro, de forma a garantir a pronta resposta das autoridades responsáveis em caso de necessidade. Há ainda um conjunto de perguntas sobre temas diversos. A primeira delas sobre as investigações da Operação Lava Jato. O presidente Michel Temer tem reiterado sistematicamente que o governo não interfere nem pretende interferir no andamento dos trabalhos da Operação Lava Jato. Essa decisão é uma das formas de respeito ao preceito constitucional de independência e harmonia entre os poderes. É essencial que nessa perspectiva cada um dos poderes possa cumprir seu papel, tendo por horizonte o último que representam todos o povo, em cujo nome exercem suas prerrogativas. Também como manifestação de respeito a preceitos constitucionais básicos, é importante observar que os processos jurídicos em curso têm ritos, exigências e prazos próprios, ao longo dos quais se preserva a presunção de inocência de todo cidadão. Em seguida, uma pergunta sobre o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF 402 e seus possíveis efeitos. Como é do conhecimento de todos, o julgamento do Supremo Tribunal sobre o tema foi suspenso na tarde de hoje. De modo que a pergunta deixa de ter objeto. Sobre o tema da reforma da Previdência, o Presidente da República ressalta que decidido está que o projeto da reforma da Previdência será enviado ao Congresso ainda este ano. Apenas seu conteúdo está sendo estudado dentro do governo. Como já dito mais de uma vez, o Presidente volta a observar que o envio ao Congresso será precedido de um amplo diálogo com trabalhadores, empresários, centrais sindicais, sociedade civil, bem como com as lideranças políticas. Outro tema de interesse foram as manifestações motivadas pela preocupação com a educação no país. O Presidente Michel Temer sublinha que o diálogo e a busca da pacificação nacional são pilares fundamentais do seu governo. Aos estudantes e a seus familiares, é importante reiterar a mensagem de que a educação, juntamente com a saúde, são prioridades que não serão afetadas pela PEC 241, agora PEC 55. As formas de diálogo são múltiplas e devem ser o caminho preferido em uma sociedade democrática. O Ministério da Educação, de qualquer forma, está preparado para oferecer locais alternativos de provas aos estudantes que terão seu direito de prestar o Enem prejudicado pelas ocupações. No que concerne a participação do Sr. Presidente da República na reunião sobre mudanças climáticas no Marrocos, não está prevista a sua participação na chamada COP22. O Presidente Michel Temer dirigiu ao Rei Mohamed VI, carta pela qual informa que o Brasil será representado pelo Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Pela mesma carta, reafirma o firme compromisso do Brasil com o êxito da conferência que se dedicará à implementação da Convenção Quadro e do Protocolo de Quioto, bem como do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Da mesma forma, o Presidente expressou ao Rei do Marrocos sua satisfação com a entrada em vigor do Acordo de Paris amanhã, 4 de novembro. O Brasil esteve um dos primeiros países a ratificar o acordo. O Presidente depositou pessoalmente o instrumento de ratificação junto ao Secretário-Geral da ONU em 21 de setembro. Por fim, o Presidente lembra que houve na tarde de hoje uma reunião no Ministério da Saúde sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, bem como o controle do vírus Zika, da dengue e da chikungunya. Sobre os temas discutidos nessa reunião, o Ministro Ricardo Barro já se pronunciou. Muito obrigado, boa noite.